E aí galera, beleza? É o meu vídeo pra vocês. Esse é o vídeo não tão legal assim antes de conversar com vocês, mas eu vou falar a respeito sobre o Camping 3 ou sei lá, o Hotel 2, como muitos esperam, cara. Não é boa notícia, galera, mas tipo assim, eu esperei muito pra que, sei lá, o criador desse seu resposta a favor sobre isso aí, mas ele não falou nada, entendeu? Então, cara, é isso que eu tenho que falar pra vocês. De novo, vou comentar sobre isso, galera. Eu acho que não vai ter mais Camping 3, com toda certeza esse mundo agora não vai ter, cara. Eu vou falar pra vocês já a real. Não vai ter Camping 3. Na minha opinião não vai ter mais Camping 3, galera. Se tiver, vai ser com outra história, porque se ele fizer o mesmo mapa de novo, não vai adiantar. Eu tô esperando isso há muito tempo já, eu comecei a gravar outro jogo já que eu não tenho paciência. Cara, eu buguei, velho. Aí, ó. Não. Não, 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 não. Cadê? Daí a plaquinha. Aqui, ó. De longe dá pra pegar. Pronto, consegui pegar aqui. Vamos pegar agora o elevador, cara. E o hotel foi o último mapa que esse criador, ele trouxe, entendeu? Foi o último mapa que ele trouxe aí sobre essa história aí do Camping e tudo mais. E posso dizer que ele pode trazer outro mapa? Só que a respeito disso, galera, ele não falou mais nada. Tipo, cara, sabe que ele não fala mais nada sobre isso, nada mesmo? Eu tentei entrar em contato com ele, só que esses caras são muito desumildes, velho. Na moral, galera, esses caras são muito, muito desumildes, que não respondem a gente, velho. Você pergunta alguma coisa, não responde. Eu não acredito que é youtuber, porque não é possível, né, gente, ó. Algumas escritas que eu tenho e tudo mais. Aí, não. Vou entrar com o frangão aqui, né? Mostrar o frangão pra vocês só mesmo. Jogar com o frangão no gameplay de hotel aí, cara. Que faz tempo que eu não gravo hotel também. E aproveitar pra falar com vocês sobre isso. O último tweet que ele tinha postado, galera, há muito tempo atrás, foi sobre o Coisa, o 1 de setembro, que é falando que ele tinha um canal agora. E que ele iria fazer, é, falar sobre esses mistérios aí, né, solucionar alguns mistérios. E responder pra vocês alguns mistérios sobre o Camping e tudo mais. Só que, galera, ele não falou sobre, sei lá, falar sobre os mistérios que vão vir. Ele falou sobre falar os mistérios que já tem já num jogo, entendeu? Ou seja, não quer dizer que vai vir um Camping 3 ou algo assim. Eu já desisti, galera. A partir desse momento aqui, ó, eu já realmente desisti de um Camping 3. Eu acho que ele pode trazer um outro tipo de mapa, sei lá, alguma coisa assim. Mas eu não tô esperando mais nada, viu, galera? Eu não confio mais nada disso aí, não. Seriamente, eu desisti já. Desisti, acabou pra mim. Não adianta eu ficar gravando, tipo, mistérios e coisas assim, não. Eu gravo um mistério ali, gravo outro ali. Tem hora que muitos gostam, tem hora que muitos assistem só que assistem só por assistir. Porque é o mapa que tá sendo muito jogado, né? Não é pelo conteúdo que tem lá. Eu vou falando pra você, o mapa mais jogado não é o melhor mapa que tem no jogo. Cara, o mapa que tiver 5 pessoas jogando pode ser o melhor de todos, entendeu? O mapa que tem 5 pessoas jogando. Agora eu trago um mapa que é menor que o Hotel, que o Camping, alguma coisa assim. Não quer saber, cara. Aí não dá, aí não dá, galera. Mas basicamente, a história se enfindou assim, ó. Basicamente, o Hotel é mostrando o passado. Onde se encaixava o passado realmente. O passado, ele tinha como acontecer. Agora, o futuro, galera. Como vai fazer um futuro se o Zeknolan já se foi? O Desson já se foi. Foi embora. Partiu. Ele sumiu, galera. Ele foi embora. Seriamente, ele descansou em paz. Não tem porque balançar o túmulo dele agora, né? Deixa o coitado lá, cara. Então, vou falar a verdade pra vocês. Não vai ter mais nada disso. Eu, por mim dizer, eu falo já. Não vai ter mais nada disso. Caso vocês tenham alguma ideia do que possa vir. Ih, gente. Quase entrei no elevador. Vai lá no elevador, vai. Achei que ele realmente ia no elevador, cara. Vamos descer aqui, ó. Ih, tem gente perdendo vida porque pulou lá de cima. Caraca, mas não tô no elevador que não deu comigo? Caraca, velho. Normalmente isso não acontece não, mas beleza. Ih, ele entrou lá dentro, cara. Galera, ele entrou lá dentro. Vamos bugar, vamos bugar. Deixa eu bugar isso aqui. Buguei? Vamos embora, vamos sair fora. Vamos bugar esse elevador agora. Vou tentar bugar, galera, o jogo. Não tá indo. Vai, bora. Número 4. Caraca, tô bugando, velho. Ele... Não, ele foi. Ele foi pro número 4. Bugou meu elevador. Mas cadê o povo? Vão tudo morrer agora. Vai morrer. Tutu, tutu. Vai morrer os dois arrojinhos. Triste, coitadinho dele, velho. Legal operations. Ih, esse foi, esse foi, esse foi. A escadaria parece estar unificada e tudo mais. Vamos sair fora, galera. Nem dá pra abrir, galera, mas bugamos o elevador. Bugamos. Ué, abriu? Não. Bugamos o elevador. Bugamos. Morreu. A menina não morreu, não? Estamos subindo. E o carinha morreu. A menina ficou viva. Nossa, morreu um monte de gente e um monte de gente saiu, cara. Não tem ninguém mais nesse hotel, mas... Tem muita gente jogando ainda, cara. Por incrível que pareça, né? E, galera, a história se findou basicamente assim. O Zeke se foi. O filho se foi, que é o sombra lá, que a gente chama de sombra. Se foi, né? Então, cara, não tem mais nada o que fazer. A não ser revelar qual era o nome do pai, da mãe, do filho. Não sei pra que é isso. É, na verdade, eu acho que era descendo um pouquinho, cara. Será que tá no andar certo? Não, não tá. 303. 303. Vamos sair fora daqui. Nós quase bugamos o jogo. Vamos lá. 303. Vou pro 300. Falou pra vocês? Falou, falou, falou. Fecha, 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 fecha. Aí, aí. Eles vão ser teleportados, galera. Então, não se preocupe com isso, não. Mas eu finalmente consegui bugar eles aí, ó. Eles não precisariam ir, ó. Vou clicar aqui. Não vai voltar, não. Não vai vir, não. Vamos lá pro 303. Cadê o 303? 303 é o último, né? Não tem ninguém no quarto, acredito eu. Ó, não tem ninguém no quarto. Não tem, não tem, não tem, não tem, não tem. Não tem. E, galera. Normalmente, eu vou falar pra vocês. Novo canal de Fortnite. Eu vou deixar na inscrição. O primeiro link na inscrição pra vocês virem lá e assistir o vídeo, beleza? Eu postei dois vídeos já. Hoje eu vou postar mais um. Beleza? Depois que sair esse vídeo aqui, eu acho que você postar mais a tarde. De tarde, entendeu? Então, bora lá, cara. Vamos clicar na aula de Forte Bright, velho. Forte Bright é top. Beleza? Então é nóis, ó. Tem os carinha deitado aqui. Meu Deus, vamos dormir todo mundo em coxinha. O frangão, dormir em coxinha, é garantido que você vai... Ele vai ficar feliz e alegre. O carinho gostou. E começaram a bater na porta. Esse aqui, ó. Ó, tá vendo? Esse aqui, ó. Todo mundo se foi. Não, para pra pensar, galera. Todos eles se foram, cara. Não tem mais família nenhuma. Isso aí é só uns bonecos, tipo... É só contando a história do passado, cara. Eles se foram totalmente, entendeu? Eles se foram. Eles não existem mais. Que dó, né? Para pensar assim, todos eles se foram mesmo. E o menino também morreu depois de virar o Desson. Ele ficou sozinho aí, a procura do Zeke há muitos anos, né? Zeke Nola foi preso. Aí ele fugiu. Cara, ele fugiu. Ele criou um buraco lá no túnel, na prisão e fugiu. E... Galera, eu vou falar a verdade para vocês. Pode ser. Se o criador for esperto, ele iria fazer um mapa mostrando a prisão. Entendeu? Nós presos, nós somos os prisioneiros. O Zeke Nola está lá dentro, entendeu? E ele está fugindo da prisão, entendeu? E a gente tem que impedir ele. Não, impedir não. A gente vai ser pego por ele. A gente vai tentar fugir. Mas ele não vai deixar. É tipo isso, cara. Se fosse um mapa assim também seria, né? The Prison. The Prison. Ou Prison. Tipo um camping, entendeu? É tipo isso. Hotel. Prison. Cara, eu imagino só. Pessoal, se ele traz isso, velho. Seria mó da hora, né? Ficou três pessoas só. Vou até desistir, na moral. Vou chegar até o final não, galera. Sinto muito. Esse vídeo aqui só pode explicar sobre o Camping 3 mesmo, que eu acredito que não vai ter mais, galera. Não existe mais um Camping 3 onde descanse uma história, entendeu? A não ser mostrando a identidade do Zeke e tudo mais lá. Só que, galera. Ninguém. Ninguém mesmo. Tipo. Não tem. Ele não falou nada sobre isso. E não tem o porquê dele fazer mais isso. Porque, cara, a demora dele trazer do Camping 1 ao Camping 2 foi bem rápido. Do Camping 2 ao hotel foi bem rápido. Do hotel ao outro mapa. Cadê o outro mapa? Entendeu? Se vocês foram lá no Twitter dele comentar pra caramba, acho que ele traz. Agora, se ficar assim, não adianta não. Não adianta não. Não sei. A continuação. Nós quer ver um Camping 3, cara. Nem que seja outra história. Mas traz o Camping 3, fazendo favor. Nossa, que raiva. Vamos pedir socorro lá embaixo, que eu tô precisando. Agora, as coisas podem ser reveladas ainda. Tipo, o Daniel... É, o Daniel. O Zeke fugindo da prisão e tudo mais. Entendeu? Eu quero saber o que acontece com o Daniel, cara. O Daniel encontra mais bicho ou não. Entendeu? Será que o Daniel vai se encontrar em mais tretas. Ué? Como eu vim parar aqui dentro? Eu não entendi, galera. Sério. Sai da frente, cabeçona. Chato. Como que eu vim parar aqui dentro que eu não entendi ainda, galera? Que bizarro, né? Tô de hack, velho. Eu tô com vontade de hack, velho. Não é possível. Mas é isso aí. Camping 3, eu desisti. Finalmente, eu coloquei minha cabeça no lugar e falei, não. Não quero mais Camping 3. Deixa quieto. E é isso mesmo, galera, que eu tenho a dizer pra vocês, beleza? Eu espero que vocês não fiquem com raiva com a gente, que eu trouxe um vídeo falando sobre isso, cara. Que não tem nada a ver. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque esse vídeo aqui é basicamente falar sobre isso mesmo. E eu não acredito mais que vai vir um Camping 3. Não, 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 não. Um Camping 0, sei lá, um Camping normal do início. Pode ser que você veja uma Prison, né? É a minha cabeça aqui funcionando aqui e usando o QI mais alto. Um QI mais alto que vai, tipo, na sexta, como é que é o nome? E na sexta, sei lá. Sei lá como é que o povo chama. Mas beleza. Então, galera, deixa eu só lá que não esqueça disso, pelo frangão, que o frangão vai puxar o pé de noite. Frangão tá de volta com essa introdução dele, ó. Vou puxar o pé de noite. Vou puxar, vou puxar. Eu tô zoando, não é assim a voz dele, não. Eu vou puxar o pé de noite. Pera aí. Ih, ai meu, ai eu. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Calma aí, espera aí, vocês. Na moral mesmo, vamos tomar um cafezinho aqui, eu vou passar dessa loirinha. Falou pra você. Falou, seus otaro. Adios, ele não se vai perguntar, né? Por que ele tá correndo tão rápido? Ô, meu Deus! Por que ele tá correndo tão rápido? Cara, é bom se puder trocar de item, né, cara? Só trocar de item aqui, ó. E correr na direção deles. Eles iam se assustar na hora, velho. Certo que eles iam se assustar. E agora é isso, né, galera? Deu ruim, que a gente não sabe mais o que vai acontecer. A gente também não sabe o que aconteceu depois, né? O que o monstro fez lá. O filho, né, fez. Mas seria meio chato, acho que o criador nem pensa em trazer mais. Então é nóis, estamos indo até o próximo. Deixa o seu like aí, cara. Deixa o seu like aí. E o meu frangão vai puxar o pé de novo. O zoião dele tá preparado. Hoje ele tá brabo, galera. Tá brabo demais mesmo. Então nós estamos indo até o próximo. Falou, é só isso mesmo. Fui. Fui. Fui.